É em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Olhe por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, sempre quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, rô, desculpa aí Eu me situo às vezes meio pá e seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu pão Dá meu brinquedo de fura boletão Porque os bico que me vê com os truta na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto